Música Estamos de volta com mais um rolê de Mega Man X Liberamos o Sigma no último episódio E nesse episódio vamos começar a coletar as partes que faltam No caso, os Hashtanks, que são uma parada para aumentar a vida Algumas partes de armadura eu acho que estão faltando, não lembro direito Mas enfim É isso aí, eu vou mostrar onde é que fica o Hashtank que está faltando dessa fase aqui Então, basicamente o que acontece Eita Todas essas paradas aqui que você Eita Todas essas paradas aqui Se você usar isso, você quebra Porém Tem Porra Porra, por que fica apertando para cima Então, se você usar isso aqui Fazer que nem com Yoshi no Mario Achou o Hashtank dessa fase Voltando, é dessa do Spark Mandrill Que tem Eu acho que um desse Hashtank Container Ou Esses tanquezinhos de vida Que eu não peguei Vou mostrar onde é que fica Então Ele fica logo no início da fase Você precisa usar Isso aqui para pegar ele Só que você tem que fazer Ele dá uma voltinha Se você tem que pular Aí quando estiver perto do chão, você tem que soltar a parada Que aí ele vai fazer o movimento ao contrário Agora já estamos com três Hashtank Container Já Vou mostrar onde é que fica as próximas coisas Agora vamos pegar as coisas do A fase do Storm Eagle Que agora eu tenho o Foguinho lá do Flame Mammoth Aí agora vai ficar mais tranquilo o rolê Então Tem várias partes daqui Que você Taca fogo no zinolê Aí você pode pegar algum item Em uma delas Você vai poder liberar Você vai liberar o A armadura E Talvez mais alguma coisa Eu não lembro Aqui tem o que? Ah, mais vidinha E aqui tem Mais vida Então Eu acho que é nessa parte Que tem Você fica nessa de pular E soltar o negócio Eu peguei o que? Eu nem vi o que eu peguei Mas eu peguei alguma coisa E aqui Finalmente É a parte que Tanto queríamos Essa capa Contém Alguma coisa Encantada Para a sua cabeça Seu capacete Isso vai Permitir que você Quebre Coisas Eu subo Nesse rolê Aqui Agora eu tô Brabo Ó Fica né Então vamos Pela próxima fase Eu fiquei um tempo Tentando fazer essa parte Só que eu tava Sem o capacete Então tipo Não tem como fazer Essa parte Sem o capacete Tava só com o pé E agora Consegui mais uma parte Da armadura Acho que é a última parte Essa parada Aumenta O seu O seu Buster Ou seja Você vai poder Pressionar mais Ataque ainda Seu ataque Vai ficar Mais Fica Ainda Mano Olha esse rolê Foda né E não só isso Uma parada Muito maneira também É que tipo Além de você Poder Destruir Todo mundo Você também pode Agora pressionar Os ataques Das suas magias Essa aqui Se eu não me engano Eu fico Invencível Transparente Na verdade Isso é muito Legal E eu posso Atirar ainda Essa aqui Eu não lembro Que faz não Mas eu acho Que faz um escudo Ao meu redor Eu esperava Um escudo Mais resistente É Ataque de fogo Ele é meio ruim Pra Pressionar Ué Agora entendi Qual é dele Do vento Do vento Louco Elétrico Muito louco Humerangue Muito maneiro Gelo Gelo Um leão Que faz não Ai Isso é maneiro É Acabou Então é isso aí Vamos pra próxima fase Então Aqui O rolê É basicamente O seguinte Você vai Vai subindo Vai subindo Vai subindo Agora você pula Pra cá Pronto Pegou É isso aí Na verdade Agora A única coisa Que falta É O Hadouken E tipo Tem uma tretinha Pra conseguir O Hadouken Né cara E Pô Basicamente É o seguinte Você vai Nessa parte ali Do início Em vez de pegar O carrinho Você não pega Você espera Pra esse morcegão Aqui Você tem que Tá com nove vidas Você conseguiu Nove vidas Ou você já tinha Nove vidas Antes Mano Prossegue Aí você vai Seguindo a fase Eu vou cortar Aqui A verdade Só deixa Então Chegando Nessa parte Aqui Na verdade Então Chegando Nessa parte Aqui Eu aconselho Usar Essa armadura Esse item Aqui Tu pressiona E tu solta Tu vai Ficar Imortalzão Só que O que acontece Pra que Que serve Essa mortalidade Pra você não morrer É Só que Você tem que V Até aqui E você Se mata Só que Você tem que Fazer isso Três vezes Você não Renasce Muito longe Não Sabe Então Você vem Aqui Essa parte De novo Eu atiro Esse bicho Que eu gosto De bater Nele Eu acho Legal Matar Esse bicho Somente Se eu conseguir Matar Antes De ele Quebrar Essa parte É Até Uma coisa Que se eu Tivesse Feito Antes Eu não Teria Que Refazer Essa Fase Mas Enfim Eu cheguei Muito perto Dos espinhos Vem Aqui Se mata Isso Ou 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 Não! Pronto, eu sou imortal. Pronto, agora é a quarta vez e sinceramente eu não sei se vai dar certo ou não, mas espero que dê, né cara, a vida tem essas situações que tipo você acha que as coisas podem dar errado, mas se pá, podem dar certo e nós não podemos reclamar quando as coisas dão certo, né, ou algo assim do tipo, ah, morram todos, morram todos, morram todos. Ah, não deu certo não. Não deu certo não, paciência, eu não preciso do Hadouken pra viver não. E, na verdade, na real, eu vou finalizar esse vídeo por aqui, né. É nóis! Ao próximo vídeo eu vou estar entrando na Fortaleza lá do Sigma, show? É isso aí, até o próximo vídeo, é nóis!